Jardim curto desfiado, tão linda ela passou, viu o fio assobio O tio olhou desesperado, a dia dele escondeu um tapetra, amou Tara, safado, você não tá vendo que ela tem idade pra ser sua filha, não Se enxerga tiozão, o culpinho dela e o guarda de trânsito, essa sem a mesma função Ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora, os boys amam O ex-hora tem feitiço nessa raba, na batida ela rebola, os boys amam O ex-hora lá dançando, provocando, bicho, nossa senhora, os boys amam O ex-hora tem feitiço nessa raba, na batida ela rebola, os boys amam O ex-hora Jardim curto desfiado, tão linda ela passou, viu o fio assobio O tio olhou, o tio olhou desesperado, a tia beliscou, deu um tapetra, amou Tara, safado, você não tá vendo que ela tem idade pra ser sua filha, não Se enxerga tiozão, o culpinho dela e o guarda de trânsito, essa sem a mesma função Ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora, os boys amam O ex-hora tem feitiço nessa raba, na batida ela rebola, os boys amam O ex-hora lá dançando, provocando, bicho, nossa senhora, os boys amam O ex-hora tem feitiço nessa raba, na batida ela rebola, os boys amam O ex-hora lá dançando, provocando, bicho, nossa senhora, os boys amam O ex-hora tem feitiço nessa raba, na batida ela rebola, os boys amam O ex-hora O ex-hora Chora papai